Vamos entrando aí galera, daqui a pouquinho 11 e meia, nossa live da semana agora, Wanderson Simplício, fala garoto, obrigado você foi o número 1 para entrar agora, é, ele é uma grande parceira, está sempre com a gente aqui, né? Pablo, ó, quem está inscrito no canal no YouTube, você já deve ter recebido agora aí, né? Se você se inscreveu, clicou no sininho, recebeu, entrou vídeo novinho agora, o vídeo da semana também, hein? Ó o pessoal da Nectar, que honra, será que é o Joãozinho por trás, a galera que honra, Nectar CRM? Epa, Pablo, fala Rodrigão, beleza Nani? Rodrigo, Rodrigo Werneck, Rodolfo, bora chamar a galera gente, ó, clica aqui novinhozinho, traz a galera aqui para dentro, vamos falar com uma das maiores feras aí, um dos caras que mais deu palestra lá no RD Summit, não por acaso, né? Porra, sempre com notas altíssimas para lá, um cara muito, muito prático, do mercado, um cara que vivencia o que defende, e a gente vai, ó, chama o pessoal que a gente vai trazer alguns assuntos aqui, que é bastante polêmico, e alguns que você sonha, que aí, por exemplo, como é que eu consigo fazer com que os clientes venham até mim? Como é que eu consigo, além disso, obviamente, uma coisa atrelada à outra, como é que eu consigo, né, fazer com que o meu produto possa ter muito mais valor, que eu brigue muito menos com os meus clientes, por causa do, de preço, né, de percepção de valor, como é que eu consigo fazer de forma clara, prática, a gente vai discutir isso, e hoje eu prometo para vocês que eu vou abrir pelo menos aqui 20 minutos, para você fazer as suas perguntas, e a gente vai tirar diretamente com o resto. descombinadíssimo, pode ser? Legal, obrigado a todo mundo que está vindo, Tiagão, Anderson, Olivas Paulinha está sempre com a gente, Lucas, Maurício, aqui, ó, Lovila, Lúcio, que é isso, obrigado, valeu, Sheila, todo mundo, beleza, Zá, com o Lovila, Tézinho, Anderson, Gil, aqui, ó, o resto já entrou, gente, lembrando, hein, lembrando, o Dia dos Namorados está chegando aí, cara, o Dia dos Namorados está chegando aí, saiu as pesquisas agora, né, início de março e agora, obviamente teve uma queda, para quem não viu aí a pesquisa, uma queda em 20 e poucos por cento, da intenção de compra para o Dia dos Namorados, em contrapartida, em contrapartida, ó, enquanto eu vou falando, chama no aviãozinho aqui, ó, em contrapartida, é, muitas, as empresas, principalmente, muito vestuário, perfume, enfim, que está muito ligado a presentes de o Dia dos Namorados, presta atenção você, o pessoal está também entrando com valores muito acessíveis, cupons de desconto, então, meu amigo, se você tem seu marido, sua esposa, seu namorado aí, não fique sem dar presente, pelo amor de Deus, não pode acabar o romance, né, o amor e esse detalhe de dar um presentinho e tal, também muito legal, pode ser um curso, caso você queira presentear o seu namorado, o seu marido, né, com uma roupa excepcional, lembra bem, né, nossa marca parceira, Aramis, Aramis, para quem não se lembra, se você colocar o cupom CONSERVINTE, CONSERVINTE, lá no site da Aramis, além de tudo que já está com preço excepcional, quem entrou no site viu, você tem mais 20% de desconto utilizando o nosso cupom, CONSERVINTE, está aí, uma baita de uma dica para você, para dar presente do Dia dos Namorados, combinadíssimo? Então, aproveite a oportunidade, site todo já está com preço bom, mais 20%, vamos chamar então a fera, cadê a que eu vou chamar? Rafael Reis, aqui é uma... ...pergunta para ele aqui, inclusive eu estou cheio de dúvidas, bora lá gente, vamos chamar, aqui é a sala de quem falar sobre vendas, beleza? Quem não quer, quem quer falar cloroquina, falar mal de governo, ou bem também, dane-se, eu não quero falar de governo, eu quero falar é de venda, eu quero falar de dinheiro, por isso que eu chamei Rafael Reis. Fala, Tiagão, bom dia, bom demais. Se a gente tivesse áudio aqui, com certeza a gente ia escutar as pessoas aplaudindo aqui, veja, olha, você está sem áudio, tem sozinho aqui na sala. Reis, muito obrigado, cara, por ter topado aqui, o Reis é um cara que eu já acompanhava há muito tempo, tive a felicidade, por acaso, de encontrar na van. Na van da VD. E aí eu já acompanhava ele, já conhecia e tal, e ele estava assim, vou contar até um segredo aqui, você estava sentado ali atrás e conversando com outros parceiros, só tinha gente bacana na van, aquela venda do aeroporto, né, para o hotel, pô, e eu estava escutando o Reis curtinho, eu falei, pô, né cara, você deu, cada conversa ali com o Reis é um conteúdo, eu estava só quietinho ali, escutando os caras pelo cano e o Reis dando umas dicas e tal, e eu só escutando, eu falei, puta que pariu, né cara, era animal demais, eu falei, pô, vou marcar ainda de bater um papo com o Reis, e principalmente, né, a nossa missão, você sabe muito bem isso, que tem a sua comunidade muito forte, a nossa missão é fazer essa curadoria, né, é isso que a comunidade espera da gente, pô, o Thiago trazer os melhores conteúdos, talvez não seja nem próprio, de parceiros, eu compartilho muita coisa de parceiro aqui, e trazer nas lives pessoas, pô, que conhecem, né, a gente vai muito walk the talk, né, é o cara que vivencia o que ele defende, né, e aí essa é a nossa função, então, por isso, eu trouxe aqui o Rafael Reis, eu vou tirar os comentários, mas eu vou deixar 20, 25 minutos depois, para o pessoal fazer as perguntas, pode ser, a gente provoca agora, e depois o pessoal, então, se você tiver, anota a sua pergunta aí, e aí eu vou liberar depois, para você fazer aqui, vou tentar os 25 minutos antes, para a gente liberar as perguntas, anote, então, quem já conhece o Reis, estiver com dúvida do marketing digital, principalmente essa parte de conteúdo, que é uma coisa que eu, né, que eu vivencio isso muito também, me beneficio demais de marketing de conteúdo, anote a sua pergunta, porque a consultoria é difícil e é cara, então, aproveita que aqui é de graça, fechou? Deixa eu tirar aqui, ó, deixa eu tirar os comentários, desativar, churibola, Reis, vamos lá, cara, obrigado, viu, para fazer a sua introdução, o Reis, para quem não conhece, tem um dos livros, como eu disse, né, aqui no meu story nosso, mais falados, mais conhecidos, que é a referência, mais de conteúdo do Brasil, que é o livro que está ali atrás do cantinho, mais de conteúdo, eu deixei ele ali atrás, né, para fazer a mensagem subliminar, mas ele está aqui, ó, genial, a gente já vai falar sobre a questão da psicologia, eu quero pegar muita, muita sacada tua aqui, e é uma referência, e eu, cara, eu, eu construí, a gente construiu o nosso fluxo, né, o nosso volume, a nossa previsibilidade de vendas, tudo baseado em marketing de conteúdo, eu sou um grande defensor, porque ali, ali você faz o papel, que é o sonho de todo mundo, inverter o papel, deixar o outro lado interessado, você cria valor, você engaja, você cria fãs, então, assim, agora, como tudo, tudo que é forte, sólido, né, tudo que dá mais lucro, também, né, da dia para a noite, enfim, ainda vamos tratar isso, dá trabalho, né, funciona, mas dá trabalho. Fundador da nova escola de marketing, depois eu quero saber, vou explicar para o pessoal, muita gente me pede aqui, eu não preciso saber mais, então, depois eu vou explicar o que ela faz, qual que é o diferencial da escola, tá bom? E a gente vai tratar sobre isso, por favor, faz a sua introdução aí, cara. Cara, bom, primeiro, uma honra estar aqui, obrigado pela oportunidade, pelo papo, aquele dia na vanha, eu descobri que nós somos vizinhos, né, eu estou aqui em Campinas, você está enviando uma cidade e meia para frente, você está em Campinas mesmo? Ah, você está ferrado então, bicho, porque hoje eu vou pegar o V8, nós vamos dar rolê de V8, filho, saiu da restauração o brinquedo hoje, eu estou indo buscar lá daqui a pouco, ó, melhorou ainda, melhorou. Cara, eu trabalho com marketing digital desde 1997, eu tenho 40 anos, eu comecei com 17 como web designer, vulgo pintor de pixel, né, você acaba pintando um pixelzinho lá, não era nem Photoshop ainda, era Coral Photo Paint, e em 2002, eu montei a primeira empresa, eu trabalhava na IPTV, que é a afiliada da Globo aqui do interior de São Paulo, saí de lá, montei uma produtora de sites, fiquei 10 anos fazendo site, na produtora a gente criou 900 sites, então assim, cara, eu vendi para todo tipo de empresa, nem que vende extintor para colhedora de cana, até desentupidora, tudo que você imaginar, a gente ia produzir o site, saí de lá em 2010, para montar uma consultoria de marketing, que é a Web Estratégica, que é onde eu estou hoje aqui, e em 2016, junto com o Maurício Zani, lá de Curitiba, a gente montou a nova escola de marketing, eu dei aula em umas 20 pós-graduações, mais ou menos, dei aula na FGV, dei aula no INSPER, dei aula na Exalc USP, dei aula na HSM, dei aula na Alpha, e eu percebi que as grades, elas são muito teóricas, falta muito isso, essa vivência do dia a dia, essa pele em jogo, essa coisa que você falou do walk the talk, o skin in the game, que no fim são expressões para dizer a mesma coisa, e aí a gente montou... Fazer o que fala. É, o meu último artigo no LinkedIn, inclusive, é isso, eu só confio em gente que faz aquilo que prega. Então, assim, se o cara é bom de teoria, mas na prática ele não faz nada, cara, não dá para levar um sujeito desse a sério. É você chegar, você pedir um Uber, e vem um carro todo batido. Você vai se sentir seguro de andar com esse cara? Você vai no cardiologista, ele fala, você tem que emagrecer, mas ele mesmo passa 150 quilos. Não dá para você levar isso a sério, fumando. Você vai no médico, ele manda você parar de beber, de noite você encontra ele no bar breaco. Não vai funcionar, né? Então, a gente montou uma escola de marketing digital, que é a nova escola de marketing, com a missão de ensinar a prática, ensinar o dia a dia, ensinar aquilo que a gente faz. Desde então, a gente já formou em cursos presenciais mais de 5 mil alunos, e em cursos online, a gente tem hoje alguns milhares de assinantes aí. E, cara, é um tesão. A pandemia, para mim, está sendo um desfile, porque toda a estrutura é feita para o online. Você viaja para cacete, para dar palestra, para dar curso no Brasil inteiro, e eu viajo muito também para isso, mas vou te dizer que esses 90 dias em casa estão sendo ultra produtivos, para gravar aula, para ter contato com os alunos, para gerar mais conteúdo que é o que a gente está fazendo agora. Então, é isso. Essa é a minha vida. E para o pessoal, porque muita gente, de novo, procura, muitas vezes você já escutava, enfim, tal, mas ninguém, ou uma grande parte das pessoas, não foram se aprofundar mais sobre a questão do marketing digital. O Reza, o que a nova escola de marketing pode, para quem está procurando, eu estou falando isso porque tem muita gente que está escutando a gente aqui, e que quer se aprofundar. E a gente tem, assim como tudo, tem oferta de muito de tudo. E do mais que, para mim, não nem se fala hoje, e eu estou falando aqui porque eu sei que o que sai daí de vocês é muito prático, enfim, funciona. O que o pessoal, vocês ajudam quem ali? Então, quer dizer, o cara que está procurando o quê? O que o professor fala, puta, é verdade, eu estou falando isso. Cara, a nossa persona ali são empreendedores e empresários, é o dono da pequena empresa. Porque o cara que vai fazer pós-graduação, eu fiz FGV, eu dei aula no FGV, dei aula no INSPE, e esse perfil, geralmente, ele é de média e grande empresa. É aquele cara de carreira executiva. Então, ele precisa de uma formação tradicional mesmo. O foco que a gente busca atender é o cara que é pequeno, é o cara que está na trincheira, é o cara que está na linha de frente. Então, hoje, a gente tem muito profissional liberal. A gente tem muito profissional de marketing da antiga. A galera que se formou nos anos 80, 90, e está querendo se atualizar para o mundo digital, a gente tem muito empreendedor, a gente que está começando um negócio e precisa aprender a se posicionar, precisa aprender como estruturar o marketing e precisa aprender a vender, conectar marketing com vendas. Que é um negócio que sempre me incomodou desde a época do MBA. Eu tinha, pelo menos, uns 40 colegas na turma e metade era da área de vendas, metade era da área de marketing. E eu não conseguia entender, não entrava na minha cabeça. Como assim? Marketing e vendas é tudo a mesma coisa. Não são áreas diferentes, é tudo a mesma coisa. Então, na escola, a nossa filosofia de trabalho é muito essa. O marketing tem que trabalhar para atrair cliente e vendas tem que trabalhar para fechar o cliente. mas são duas partes do mesmo trabalho, não são trabalhos adversários. Não existe mais na concepção contemporânea aquele marketing encastelado, que fica lá no ar-condicionado, que não fala com o cliente, que não vai para o stand de vendas, que não lida com a equipe de atendimento, que não está no dia a dia do call center, que não fala com o cliente, não sente cheiro de cliente. Esse marketing não tem mais espaço no mercado. Isso aí morreu. Aquela coisa de fazer folder. Pô, vai fazer folder para quê, caralho? Quem que abre folder? Outro dia, uma aluna veio perguntar, assim, ah, eu estou montando o site institucional da empresa. Eu falei, para quê? Mas quem que lê, sai, texto institucional? Quem quer saber a história da empresa, minha filha? O cara quer resolver o problema dele. Ele tem um problema, ele tem uma necessidade, ele tem um desejo e ele quer resolver aquilo. Ninguém vai ler a história da Tesla para comprar um Tesla. O cara quer andar num carro elétrico. enfim, ninguém vai ler a história do fabricante de caneca para saber de onde o cara tira a caneca. Ele quer saber se a caneca é boa. É uma abordagem que muito representante fazia, colocava a história da empresa. As pessoas, na verdade, elas querem saber hoje, né, Rezé, o que você tem que vai ou facilitar a vida dela ou vai dar algum tipo de lucro de alguma maneira. No final das contas, é isso. se você tem 150 anos no mercado ou duas semanas, isso hoje... Tanto faz. O consumidor de hoje, o cliente de hoje, ele tem essas preocupações com sustentabilidade, com responsabilidade social, com destinação do lixo. Então, você vai comprar um equipamento eletrônico, por exemplo. O cliente quer saber se depois da logística reversa, essa bateria vai ser reciclada. Então, tem o cliente que tem esse perfil de preocupação. Mas a maioria dos clientes ainda vive e sempre vai viver naquilo que o Richard Dawkins chamou em 78 do gene egoísta. Cara, o ser humano é egoísta por natureza. Você quer resolver o seu problema. Então, assim, cara, eu quero tomar café, eu vou escolher uma máquina de café que resolve o meu problema. Então, assim, se aquela máquina tem um café mais saboroso, se ela me dá mais opção de sabor, se ela gera mais status, eu tenho a minha maquininha de café ali no escritório, cara, é isso que vai fazer o cara tomar a decisão. Não é, assim, ah, Nestlé está há 120 anos no mercado de café. Cara, a Wine não existia até alguns anos atrás. Hoje, os caras são os maiores vendedores de vinho na América Latina. Só que qualquer vinho que você busca no Google, você encontra uma resenha da Wine. Então, os caras souberam se reposicionar nesse novo mundo. o cliente vai atrás da informação e ele chega para conversar com o vendedor meio que de igual para igual. Ele não chega desinformado, ele não chega leigo. Esse é o vendedor moderno, né? É, ele chega para uma consultoria para ver se o que ele descobriu está certo. Ele quer validação por parte do vendedor. Ele quer orientação, ele não quer mais informação pura e simples. Aí, aquele vendedorzão tradicional que abria o folder e ficava folheando na frente do cliente, cara, não existe. Esse cara quer tirar dúvida. Ele quer saber de suporte, ele quer saber de garantia, ele quer saber se a escolha que ele fez sozinho é a melhor escolha realmente. Aí, essa consultoria ajuda a amarrar a venda. Para mim, nunca fez sentido aquela coisa de marketing e vendas. Eu falo, cara, marketing é um departamento, vendas é outro. Eu falo, porra, por que marketing não tem meta? Por que marketing não tem métrica? Por que o marketing pode fazer fumaça e não vai entregar resultado no fim do mês? Tem que ter métrica. Tem que ter métrica de custo por lead, tem que ter métrica de custo por venda, tem que ter métrica de quantos leads você precisa para fechar cada venda, tem que saber onde esses caras estão para ir lá buscar mais. Então, cara, se você não mede isso, você não consegue fazer um processo eficiente. E aí, se você não tem o vendedor como teu aliado, o cara trabalhando junto contigo, você vê ele como adversário, porra, aí escolhemos o negócio todo, aí nada funciona. E sempre, a briga é muito clássica, de marketing com vendas, enfim, um põe a culpa no outro e esquece que, na verdade, não tem como, não tem, eles estão amarrados se um não passa para a esquerda ou o outro vai para a esquerda junto e isso acontece mesmo. O Reza, eu vou pedir para o pessoal, gente, eu vou fazer uma pergunta agora aqui, que é como fazer isso aí e aí eu vou tratar daquilo que eu consegui inverter, a gente conseguiu ter, além do maior volume de treinamento do Brasil nessa nova de venda, a gente conseguiu cobrar mais que todo mundo. Como? E esse é o que todo mundo quer. Como é que eu vendo mais e cobrindo mais? Então, faz o seguinte, cara, se você está aqui, marca duas pessoas, clica no aviãozinho embaixo, chama mais duas pessoas que agora eu vou perguntar justamente para o ex, quem pode utilizar e qual a melhor maneira de utilizar isso, porque a gente tem muito, aqui eu tenho muito autônomo, muito vendedor autônomo, o cara é o empresário e o empresário, que é ele ou ele mais um, então tem muita gente aqui. Vou pedir para o cara, se você tem um amigo, alguém que pretende vender mais e ter mais valor, poder cobrar mais por algo, eu vou agora tratar desse assunto, marca duas pessoas aqui que você tiver, chama ele que eu vou fazer essa pergunta agora para o ex e também já deixar guardado depois a sua pergunta. Reza, para quem serve o marketing de conteúdo? Então, para quem pode utilizar o marketing de conteúdo? dessa é a primeira, depois eu pergunto o como. Cara, não existe uma restrição de quem pode ou quem não pode. Marketing de conteúdo, ele é mais direcionado, na maior parte dos casos, para o B2B, para quem vai fazer uma venda corporativa, uma venda de empresa para empresa, mas ele se tornou muito conhecido no B2C. Quando a Coca-Cola, em 2011, adotou o marketing de conteúdo como a estratégia da década, e foi essa última década da que a gente viveu, a Red Bull adotou o marketing de conteúdo, a BMW adotou o marketing de conteúdo, o LinkedIn adotou o marketing de conteúdo, aí você vê, assim, todas as marcas que estão arrebentando, todas as que estão melhor posicionadas, adotaram o conteúdo como estratégia. Então, ele funciona para qualquer tipo de coisa. Você pode vender por... Desculpa, o pessoal está falando assim, parece que em marketing de conteúdo, e é legal você ter comentado isso, porque parece que marketing de conteúdo é um negócio que surgiu agora na... Não, esse negócio tem 120 anos, bicho. A primeira, acho que a mais conhecida foi a Michelin? A Michelin é a mais conhecida, mas ela não é a primeira. A primeira foi a John Deere. A John Deere, hoje em dia, a gente conhece pelos tratores, aquele trator verde com a roda amarela, eles criaram um folheto, um jornalzinho dobrado no meio, um panfletinho, que você entregava em feiras agrícolas, em meados do século XIX, 1800 e Guaraná com Rolha. Então, assim, o negócio tem mais de 120 anos. E aí, qual que era o objetivo disso? Era ensinar os pequenos produtores a melhorar a produtividade na propriedade deles. É animal. Era ensinar o cara como é que ele produzia mais na propriedade dele. O que que a John Deere ganhava com isso? Ela vendia equipamentos agrícolas. Então, quando o cara melhorava a produtividade, ele comprava mais terra. Ele contratava mais funcionários para produzir mais. De quem que ele comprava equipamento? A John Deere. Aí, a Michelin veio em 1898 e fez uma sacada genial. Genial. A Michelin fabricava o quê? Pneu. Ela criou um guia, que é o Guia Michelin. Então, ela tinha vários pontos turísticos da França, castelos, jardins, restaurantes, lugares com vistas fantásticas. E aí, ela criou um guia, um grande mapa de como você se deslocar na França e onde é que você poderia se hospedar, onde é que você poderia comer, os lugares que tinha para ver. Qual que era o objetivo disso? Fazer a galera viajar, o automóvel tinha acabado de ser inventado. E as estradas não eram tipo a rodovia dos bandeirantes que a gente tem aqui, né? O cara estava indo num carro, assim, tosco. E aí, ele gastava pneu. Ele gastando pneu, o que ele tinha que fazer? Comprar mais pneu. Quem que ia estar na mente dele? Michelin. Então, assim, foi a grande sacada de conectar a necessidade do cliente com o produto que vai ser usado. Só que no guia, eles não fazem propaganda de pneu. Ele só fala de um lugar para onde você pode viajar. Então, ele só gerou conteúdo útil para as pessoas. Ele se posicionou como alguém que ajuda o cliente a descobrir novos lugares. Para o cliente chegar nesses lugares, ele ia de carro, gastava pneu, a Michelin vendia pneu e aí você fechou o ciclo. E aí, cara, tem um princípio disso. Você falou de vendedores autônomos que eu acho que, assim, ele é mind-blowing. Ele muda a mente. Ele muda a forma de pensar. Você vê profissionais de marketing falando e geralmente o cara vai dar aquela palestra de terno brilhante, né? Todo espalhafatoso e tal. Você tem que ser como a Ferrari. Dá na bota colocar lencinho agora e a calça mais curta. É, ó. Terno azul e lencinho branco para fora, um triângulo, né? Eu vejo isso. Pô, dá vontade de chorar. Você tem que ser como a Ferrari, você tem que ser como a Red Bull, você tem que ser como a Apple. E aí o cara vira e fala, cara, eu vendo estetoscópio. Como é que eu posso fazer isso aí? O cara chega para você e fala, cara, eu vendo o eixo de caminhão. Como é que eu posso fazer isso aí que a Apple faz? Não pode, irmão, não pode. Você não vai conseguir criar conteúdo divertido, você não vai conseguir ser uma marca lembrada na cabeça das pessoas, porque eu não ser médico, ninguém quer lembrar a marca do estetoscópio. Só que se você não pode ser divertido, você pode ser útil. E aí vem a grande sacada que o autônomo pode usar. Todos os dias você recebe e-mail, você recebe WhatsApp, você recebe direct, com um monte de dúvidas dos seus clientes. Porque que em vez de você responder um a um, você não responde isso de uma forma ampla. Aí você escreve um blog, pô, você já respondeu um e-mail? Pega aquele texto, dá uma melhorada nele e posta no blog. Você já respondeu o direct para o cara no Instagram? Pega aquele conteúdo, faz um post, bota no feed. Você já respondeu o... Você já já não é conteúdo. Pô, você respondeu uma dúvida que é mais complicada, você grava um áudio para o cliente, transforma isso no podcast. Você fez uma videochamada com esse cara explicando o produto, demonstrando, coisa e tal? Pô, pega esse vídeo, bota no YouTube. Deixa outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. E aí você não precisa... O dia inteiro, né, Reza? O dia inteiro vender é gerar conteúdo, cara. Dúvida do cliente, de altíssima relevância. E é aquela história, todo mundo que atende cliente sabe, 80% das dúvidas são iguais. É só 20% que é inédito, é lei de pareto. 80% se repete, cara, é igual sempre. Então, pô, você está vendendo um imóvel, o cara vai chegar e vai falar, por que banco que você financia? Quanto que eu tenho que dar de entrada? Qual que é a parcela? Qual que é a taxa de juros? Quando que vai ser a entrega? Pô, grava um monte de vídeo contando isso por cara. Sabe, você ganha escala no seu trabalho, você humaniza porque você está botando a cara, né, você está transformando aquilo numa coisa de gente pra gente, né, então não é aquela venda anônima do call center te ligar e falar olha, tem um plano aqui que é ideal pra você. É falar, Tiagão, cara, estava vendo aqui, você viaja muito, você precisa de um plano melhor, você precisa de estabilidade de dado, cara, você tem que trazer essa humanização e o conteúdo traz essa humanização. Olha, a diferença da abordagem pra mesma coisa, você fez aí. Qual que é mais interessante, né, qual que você escutaria, qual que você daria mais tempo pra pessoa falar? A última vez que eu troquei de operadora, eu fui por indicação, eu mudei de casa um ano atrás, aluguei um apartamento e aí a minha irmã mora basicamente na mesma rua e eu falei, porra, eu não consegui fibra ótica. Ela falou, não, mas tem fibra ótica aqui, eu vou te passar o contato do Tiago. Aí ela me passou o WhatsApp de um cara chamado Tiago, Tiago é tudo gente boa, né? Aí escrevi pro cara, falei, cara, é o seguinte, tô morando nessa rua, nesse prédio e eu não consegui a fibra ótica pelo call center. Não, 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 peraí, você precisa da fibra ótica pra quê? Você vai assistir Netflix? O pessoal estava falando, não, cara, eu dou aula pra internet, eu preciso de uma internet que funcione e tal. Ele inquitou o resetar. Aí ele botou, ele falou, o erro tá no CEP, você tem que botar o CEP da outra rua, porque o cabo passa aí atrás. E aí o cara foi, o primeiro ele perguntou a minha necessidade e aí depois ele foi e encaixou o produto que eu precisava. Então ele sabia que eu precisava. Ele sabia que eu precisava. Então ele validou o primeiro grande ponto que é a necessidade. Cara, o cliente precisa, não interessa o quanto vai custar, ele vai comprar. É só uma questão de você encaixar no orçamento dele. Mas se ele precisa, ele vai ter que comprar. Ele pode não comprar de você, mas ele vai comprar de alguém. Só que se você entender a necessidade, entender o orçamento, entender a condição de pagamento e conseguir encaixar a sua oferta na necessidade dele, cara, é um processo. Só que o cara fez um negócio, essa dica eu achei muito foda, cara, é uma dica que mudou a minha vida, assim. Um professor do MBA falou, o bom vendedor é rouco de ouvido. Ele falou, não é o cara que fica falando, é o cara que fica quieto e ouve. E aí eu trouxe isso para o marketing. Então nos últimos 10 anos, a minha carreira inteira foi baseada em cima disso. Como é que eu posso ouvir os meus clientes, entender o que eles querem e criar um conteúdo foda que ajude esse cara a resolver o problema dele? Porque se eu resolver o problema dele, ele resolve o meu, que é bater a meta. Então é muito simples criar conteúdo. É só ouvir os caras e responder. Você não tem que inventar. Essa dica foi animal, cara, porque o cara está gerando conteúdo o dia inteiro e não percebeu. se ele puxar os e-mails dele dos últimos 6 meses, ele tem conteúdo aí a... Tá cacete, não acaba. Cara, não acaba nunca. Ou se ele não... Ou, por exemplo, assim, é o que você falou, né? Muito legal. Foi criado para a B2B, mas ele... Aí, ó. Está ao contrário com o que é? Não. Ah, ele espelha. Não fale sobre si mesmo. O conteúdo do que você entre com a entediante. Qual que é o grande problema? O cara fica falando do produto. Ninguém quer saber do produto. O cara quer saber da solução. Né? O cara quer saber o que o produto vai agregar na vida dele. Então, pô, ouve os caras. Entende quais são as dúvidas que esses caras têm. Né? Entende o que ele está indo no Google buscar. Entende quem são as pessoas que ele está seguindo na rede social e por que ele está seguindo essas pessoas. O que ele quer aprender. Que tipo de informação que ele está querendo aprender. A hora que a gente se coloca no lugar desse cara e esse cara dá a dica para a gente de qual conteúdo a gente tem que criar. Você não tem que ficar inventando. Quando eu estou sem ideia eu faço a coisa mais básica do mundo. Eu abro perguntas nos stories. Cara, aí chove 30, 40 perguntas. Eu seleciono ali as 10 melhores e aí eu vou gravo vídeo faço post para o feed escrevo coisa para o blog mando e-mail para os inscritos e aí a galera vai e se inscreve no curso. Eu falo mas é óbvio a dúvida de um é a dúvida de muitos. Então para o profissional de marketing para o profissional de vendas ganhar escala o único jeito é fazer conteúdo. Porque aí você ganha em volume. E é verdade você falando no B2C e acabou e claro porque no B2C também inclusive a gente conversa teve aqui vários especialistas de B2C do digital B2C e o pessoal falando mesmo no B2C é 70 a 30 ele é 70% do tempo de conteúdo e 30% 20% de oferta e o conteúdo está aí então quer dizer para você qualquer arte seja quais são o Reis acabou de passar um check list completo aqui quer dizer quais são as principais dores quais são as dúvidas que ele tem sobre o seu negócio então sei lá se a pessoa tem uma loja de roupa o que ela pode postar ali de conteúdo cara aí a gente tem uma divisão que é interessante você tem as demandas que são necessidades e que são problemas e que a pessoa vai atrás daquilo então por exemplo quebrei meu óculos preciso de um óculos novo eu vou entrar no Google e vou procurar ótica em Campinas e vou lá na ótica ok furou o pneu do meu carro vou lá procurar porracharia de Pascoal e vou lá arrumar o pneu do meu carro então isso é quando você sabe que você tem a demanda moda por exemplo é do outro lado é estímulo às vezes você quer uma determinada roupa tipo eu quero uma camisa polo preta então vou atrás de uma camisa polo preta agora se eu estou lá navegando no feed e aparece uma foto de uma camisa legal e eu falo pô essa camisa é caíbe hein aí a gente chama isso de estímulo então a moda o que ela tem que fazer não é tirar foto da peça de roupa é tirar foto de uma mulher vestida com aquela peça de roupa em um ambiente que não é o ambiente da loja então é aquela mulher num restaurante é aquela mulher numa reunião então se ela está vendendo uma roupa de trabalho ela vai tirar foto dessa modelo digamos assim num ambiente de trabalho se ela está vendendo uma roupa para passear um vestido alguma coisa assim ela vai tirar foto num parque num shopping em algum lugar desse tipo se ela está vendendo aí tem uma palavra cara é uma palavra que resume esse livro inteirinho agora eu estou fazendo um antivenda contexto cara é botar o teu produto no contexto da vida do cliente então se você está vendendo moda você vai ter que mostrar como é que a pessoa vai ficar usando a sua roupa se você está vendendo sei lá viagem você vai postar imagens e vídeos do lugar para quê? para ativar a projeção mental a pessoa vai se imaginar naquele lugar então fotos de viagens geralmente vendem mais quando são fotos estilo Instagram então tem lá a Torre Eiffel no fundo e tem um casal abraçado na frente por quê? porque a pessoa vai se enxergar ali aí ela vai chegar e vai falar amor vamos para Paris por quê? porque ela quer tirar aquela foto se você bota só uma foto da Torre Eiffel aquilo é frio não tem humanização quando você vai vender um restaurante o Outback faz a maior sacanagem do universo aquilo é muito anti-saúde cinco horas da tarde você entra no elevador tem aquelas TV aí tem aquela cebola do Outback escrito eu ouvi Outback não tem como aquilo gera desejo gera desejo propaganda de cerveja como é que é a propaganda de cerveja é a garrafa já deu até a vontade então agora vai ficar pior o cara pega a garrafa o abridor e é o barulhinho é o barulho que te faz ter vontade de tomar cerveja então você ouve a tampinha saindo e a cerveja espumando cara automaticamente você começa a salivar é neurológico é bioquímico aliás é uma química que vai atingir o cérebro vai criar o desejo e a pessoa vai começar a salivar então aquilo vem pro corpo e gera um desejo muito forte então essa que é a diferença de você fazer o conteúdo pra gerar estímulo e o conteúdo pra atender demanda a demanda o cliente sabe o que ele quer o estímulo você vai provocar o cara pra ele ver comprar de você isso é muito bem sacado se não não faz sentido nem teu copy nem tua publicação de foto se você não souber em que estágio que ele tá outro dia veio um cara me perguntar um seguidor ele falou cara você posta tanta foto do seu livro e das pessoas segurando o seu livro que eu tive que comprar eu falei então isso é uma técnica de marketing chamada prova social os meus leitores sabem que quando eles compram o livro se eles tirarem uma foto e me marcarem eu vou repostar às vezes cara tem 12 reposts em um dia nos stories só que aí os novos seguidores estão vindo aqui e falando caramba todo mundo tá comprando o livro dele eu vou comprar aí o cara vai e compra o livro aí ele chega lá no finalzinho do livro na orelha tem aqui o meu linkedin e o meu instagram aí o cara vem me seguir aí ele fala pô esse guardinha aí é bom esse cara fala um negócio legal aí de vez em quando eu falo olha a gente tem um curso online chamado essencial de marketing digital pra você aprofundar seu conhecimento o cara pô ó primeira semana é grátis eu pô não tem barreira de entrada você já provou o produto você já provou a tese antes o cara já sabe que funciona aí ele quer mais então é é vendedor de carro por que que as montadoras vendem carro hoje em dia com aquela parcela final porque quando tem a parcela final o vendedor já puxa o gancho ele fala escuta por que que em vez de quitar essa parcela final você não me dá teu carro de entrada prorroga esses boletos aí por mais três anos se a gente mantém o mesmo valor você leva um modelo novo ou você leva um modelo superior então você volta lá com o seu Onix e o cara te bota num Prisma você volta com o Prisma ele te bota num Cobalt você volta com o Cobalt ele te bota num outro carro daqui a pouco você tá de Cruise e nem viu então você joga o processo de decisão lá pra frente e você traz a prova pra perto do cara você faz ele experimentar só que pra gerar esse impulso tem que ter o estímulo e aí o estímulo é o que? é a foto do cara com o produto e essa de mostrar que as pessoas estão consumindo usando ou se sentem seguras com aquilo que adquiriram o seu que é uma das coisas muito baile aliás foi uma das palestras mais comentadas foi de 2017 que foi sobre Psicologia da Venda que foi uma baita de uma palestra justamente disso quer dizer a maioria das pessoas elas são seguidoras então quando elas olham aquela quantidade de pessoas compraram e feliz com o teu livro eu me sinto seguro tô vendo esse monte de gente fazendo me sinto seguro pra fazer essa aquisição é uma coisa que a gente chama de efeito manada então quando você vai fazer um lançamento imobiliário o cara tem lá 100 unidades de apartamento pra vender ele chama 250 pessoas pro lançamento por quê? porque ele quer gerar fila ele quer gerar efeito manada é aquele truque básico que todo mundo conhece tem dois restaurantes numa cidade que você não conhece um tem fila na porta o outro não tem em qual que a galera vai? no que tem fila cara, não significa que a comida é boa significa que o atendimento é ruim porque tá deixando o cliente na fila só que as pessoas querem ir onde tem mais gente e é tudo técnica de venda cara tem um selinho aqui na capa do livro não sei se vai dar pra ler mas tá escrito aqui mais de 10 mil exemplares vendidos sexta edição o que é isso? é prova social então o cara olha aquilo ele fala o Elvis Presley usou isso nos anos 50 tinha um álbum dele chamado um milhão de pessoas não podem estar erradas cara um milhão de fans não pode ser errada é prova social é o efeito manada a galera vê todo mundo indo pra lá e segue então cara isso a gente usa até pra encher palestra eu reúno meia dúzia de alunos eu falo faz um burburinho ali na porta aí a galera tá passando e vê um burburinho ali de gente pra entrar e fala essa palestra aqui vai ser boa e aí o cara fica então assim tudo é marketing tudo faz parte do processo de venda o Rê você tava falando da questão da prova social poucas pessoas é tão antigo tão prático e como é impressionante como as pessoas não usam e aí que fica um desafio pro pessoal aqui que tá assistindo é como é que você consegue vamos supor o Ricardo Massag ele é da Mercopedia ele falou um negócio muito legal no nosso Black Friday ele falou assim vamos supor que você vendedor não pudesse vender só pudesse vender baseado na quantidade de estrelinhas que você tem lá e nos depoimentos que seus clientes tem de você você não pode mais fazer oferta direta como você ficaria hoje uma pergunta genial pergunta genial e é melhor porque você não pudesse fazer oferta entrar em contato fazer a prospecção não você só pudesse fazer baseado no que os outros clientes seus falaram ou nas notas que ele dá com as estrelinhas como ficaria hoje você venderia muito então assim é um ótimo gancho que você colocou com relação a isso de prova social poucas coisas vendem mais do que prova social hoje vamos abrir um pouquinho aqui para o pessoal participar bora ativar comentário beleza aqui ó galera vamos ver aqui deixa eu ver acho que tem várias perguntinhas aqui deixa eu colocar clicar nas perguntas ó muito tem muita pergunta boa vamos lá conquiste vendas fez uma pergunta aqui ó o varejo é muito legal porque realmente é uma deixa eu colocar acho que só clicar aqui ó o varejo brasileiro já possui sua própria identidade ou ainda copia muito norte-americana isso é uma ótima pergunta porque é a referência nossa acaba sendo muito legal sim cara existe uma assim a gente copia olhando de fora digamos assim né a gente olha para o que eles fazem e tenta fazer igual porque faz parte da projeção mental do brasileiro né é fazer igual os americanos fazem é o sonho de comprar o sonho americano só que tem coisas que a gente faz muito melhor o atendimento no Brasil cara é uma coisa descomunal de boa vendedor de loja de varejo no Brasil ele gosta de atender ele gosta de conversar a primeira vez que eu entrei na Best Buy eu fui na Best Buy na uma das avenidas lá terceira quarta quinta avenida e eu estava olhando câmera né aí eu olhei câmera da Canon olhei lente olhei tripé e tal aí a vendedora olhou para mim e falou e aí vai levar já eu falei não eu estou pesquisando e tal ela não falou nem thank you ela virou as costas e saiu andando assim só vou te prestar um serviço se eu for ganhar alguma coisa agora cara aquilo me chocou porque eu nunca tinha passado por aquilo na vida você já passou por ficar perguntando da Apple não mas a Apple é a parte você já no Best Buy ou em qualquer outra loja você perguntar mesmo de produtos de você ficar perguntando para tirar dúvida e a pessoa pedir para você e procurar e depois voltar eu já passei para os Estados Unidos olha acho que é melhor dar uma pesquisada na internet aí volta eu já passei por isso eu vi naquele ano isso foi em 2012 foi um ano que a Amazon explodiu muito no e-commerce nos Estados Unidos e aí tinha uma faixa na saída da Best Buy nós cobrimos o preço da Amazon cara você entra na loja você vai lá olha o produto você fala pô legal bacana vou comprar na Amazon que é mais barato aí tem um vendedor que te aborda na porta e ele fala peraí peraí você não está levando por quê? não eu vou comprar na Amazon ele fala a gente cobre o preço cara aquilo me chocou eu falei cara que animal o varejo o varejo físico está finalmente reagindo ao e-commerce agora a gente está vivendo na pandemia cara o twist disso a virada de jogo as lojas físicas não podem funcionar mas as vendedoras estão vendendo através da loja virtual minha namorada de Indaiatuba que é aqui do lado eu fui lá passar o final de semana com ela e com os meninos e a gente saiu para dar um rolê na cidade para tirar os moleques de casa porque eles estavam cansados na porta do Magazine Luiza impresso naquelas matricial sabe aquelas letrona feia de impressora o nome da vendedora é o whatsapp dela aí a geladeira da Carla queimou cara ela chamou a vendedora no whatsapp a vendedora estava dentro da loja foi lá tirou foto da geladeira falou tem essa aqui a pronta entrega custa tanto mas a gente está vendendo só pelo e-commerce então estou te dando 6, 7% de desconto te entrego amanhã ela falou manda o link aí ela mandou um link do e-commerce traqueadinho com a identificação da vendedora aquela comprou no dia seguinte a geladeira estava lá então assim o jogo virou de um jeito muito louco de repente a pandemia fechou as lojas e aí a galera está podendo vender pelo e-commerce e manter o faturamento eu fiz isso por semana aqui no celular o Reyes vamos lá tem outra aqui é legal o Renato fez uma pergunta aqui bem bacana que a gente comentou disse não importa desculpa Renato às vezes a gente que colocou de forma errada a credibilidade da marca não gera autoridade não conta mais ele estava perguntando eu dou o exemplo clássico a Tesla vale a GM e a Ford juntas vendendo 2 milhões e meio de automóveis e a Tesla vendendo 40 mil automóveis eu acho que esse é o melhor exemplo para mostrar não é que não conta mas é como você se apresenta conta muito mais do que histórico e todo da sua empresa o tempo de trabalho hoje não é não significa não é que não conta não significa que você não é necessariamente um fator de decisão e outra depende da marca quando deu aquele pau da Dafra no Brasil que o pessoal começou a devolver as motos porque ela descascava o cromado dentro da concessionária a Dafra foi fazer um comunicado ao público e falou já somos a quinta maior fabricante de moto no Brasil pô, peraí a primeira é Honda a segunda Yamaha a terceira era Suzuki quem que era? a quarta? ah, vocês são a quinta maior fabricante então assim a marca jogava contra você comprava a Dafra para não andar de busão mas não porque o produto era bom tem 90% do mercado quer dizer o resto é dividido o resto é literalmente o resto a Honda é 85% 90% do mercado de moto então assim a marca conta muito se ela for uma boa marca mas não é só a marca que vai decidir e muito menos desculpa eu vou colocar aqui às vezes eu estou longe do áudio vou falar um pouquinho eu estou sem o fone porque estou com pouca bateria então está carregado e nem tempo de mercado é um difícil claro que ele te dá ah, faz 50 anos que ele te dá no mercado legal, mas isso é muito fácil bater estou falando como vendedor profissional é muito fácil bater alguém e depende do contexto você fala assim ah, o restaurante de Parmegiana é mais antigo de São Paulo cara, ok isso tem um determinado apelo para tradição que é um elemento de valor agora você usar esse elemento por exemplo a agência de viagens mais antiga da cidade cara não quer dizer literalmente nada isso não agrega valor então quando a gente fala uma boa venda é o que? você vender valor em vez de vender preço se você está citando um elemento que não sobe o valor você não está ajudando o cliente a comprar você só está gerando confusão boba muito boa isso é porque às vezes o cara o cara recebe lá um script e tal mas para mim não interessa isso daí quer dizer, então é só na verdade é só é é é é só confusão na caminhada é mais informação é, é barulho é não é fator de tomada de decisão é só é só gerar confusão deixa eu pegar aqui tem aqui o pessoal fez uma perguntinha isso é rápido enquanto eu pergunto aqui tem uma pergunta muito comum se o pessoal faz uma outra uma outra conta por exemplo empresarial e outra é pessoa física ou se o vendedor que é autônomo você tem alguma alguma cara tem eu tenho uma visão específica sobre isso a gente vive uma época de CEO celebridades você quer lidar com pessoas não com marcas caramba então porra você falou da Tesla a gente conhece o Elon Musk você fala da Microsoft você liga automaticamente com Bill Gates fala de Facebook você pensa no Mark Zuckerberg se for sair da tecnologia fala da Virgin você pensa no Richard Branson então a gente se liga é de pessoa pra pessoa então assim cara faz muito mais sentido o cara comprar do Tiago do Tiago do Tiago do Tiago ele compra da pessoa a gente se conecta com as pessoas então faz sentido você ter uma marca ter um outro perfil depende se esse perfil tiver força às vezes você vai ter que ter um perfil corporativo pra rodar campanha de anúncio mas pra criar credibilidade é a sua cara é o seu nome as pessoas vão reconhecer tipo ah o Tiago aquele cara foda de vendas ah o tiro do Napoli restaurante italiano então eles vão se conectar com as pessoas não necessariamente com as marcas show de bola exatamente qual o objetivo isso é verdade eu falei a semana passada sobre isso como as pessoas se conectam os CEOs estão fazendo você pega no Brasil o Flávio Augusto você pega o Carlos Wizard você pega o Adib Gustavo Caetano o Gustavo Caetano genial que estive aqui com ele o João Adib da CIMED as pessoas estão botando a cara o Ricardo da Ricardo Eletro estão colocando a cara e isso dá um enfim a empresa tem o nome dele né Ricardo Eletro o Luciano Hang da Havan exatamente o caramba o cara do Madeiro passou o nome dele na cabeça e fugiu o chefe do Madeiro nas facas no restaurante tem o nome dele então assim você vai comer a comida do cara é a assinatura é é a comida dele então assim isso faz sentido aí alguém perguntou aqui ah mas e no caso da Coca-Cola aí a gente está falando de relação de consumo é diferente consumo de massa você vai ter que ter marca a gente está falando aqui no caso do vendedor ele cria um perfil de marca na rede social ou ele cria um perfil dele ó o Termas Vip mandou aqui o Junior Dursky muito obrigado pela lembrança então na rede social é o perfil pessoal não é o perfil de marca show de bola uma pergunta aqui é aqui a Dama e a Sousa aquela coisa legal sobre quais são os elementos que mais agregam agregam valor para o produto e para a marca que você acredita o Reis quais são esses elementos que mais valorizam a marca e produto cara não existe uma lista de elementos pronta que vai servir para todo mundo mas existe uma técnica para descobrir quais são os elementos que o cliente valoriza boa 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 essa cara essa vai valer a live inteira lembra que eu falei do exemplo do rouco de ouvido cara o que é que salva relacionamentos é uma parte conhecer a outra isso vale para relacionamento pessoal e profissional o que é que salva um casamento alinhamento de expectativas o que é que salva uma relação comercial alinhamento de expectativas então eu não vou te dar uma lista pronta e te dizer olha o que agrega valor é XYZ você vai perguntar para o teu cliente pô legal você está procurando um carro novo para que você vai usar esse carro vocês vão viajar é um carro para sua esposa levar as crianças na escola é você que leva as crianças na escola e usa esse carro para trabalhar é um carro para a família passear só de fim de semana me conta aí o que você está esperando desse produto então você deixa o cliente te dizer quais são as expectativas dele não é você que tem que chegar com isso pronto então você deixa o cara falar aí você filtra o que ele falou então ele vai falar não, eu vou viajar com meus filhos então eu preciso de um carro seguro opa, então o atributo segurança é importante para esse cara pô, eu tinha um carro a diesel então eu estou acostumado com um carro que bebe pouco opa, então o consumo é importante para esse cara olha, eu vou usar esse carro muito na estrada eu vou viajar ida e volta para São Paulo todo dia então eu quero um carro que consuma pouco combustível e que seja flex porque eu posso abastecer com qualquer combustível opa, então isso aqui é um atributo importante para o cara ah, eu troco de carro todo ano eu preciso impressionar as pessoas porque eu sou advogado porque eu sou médico eu preciso de um carro de status opa, então deixa eu pegar o modelo aqui o top de linha aí na hora que você for levar o cara para o test drive você não vai mostrar o modelo de entrada 1.4 você vai meter esse cara no 2.0 turbo banco de couro e a porra toda você vai fazer o cara sentir o status então você vai valorizar os atributos que o cliente citou para você e o único jeito de você fazer isso cara, eu ouvi a coisa que o ser humano mais gosta de fazer é falar sobre si mesmo nós somos egoístas por natureza deixa o cara falar repete o nome do livro lá para mim que é uma referência o gênio egoísta do Richard Dawkins é uma tese que já foi contestada mas não refutada de que o ser humano tem uma base bioquímica egoísta então o que o Dawkins defende? que tanto a nossa estrutura biológica quanto neurológica existem para preservar nossa sobrevivência então todas as decisões que a gente vai tomar elas são baseadas na nossa sobrevivência então isso tem impactos diferentes em diferentes fases da vida em diferentes sexos em diferentes contextos mas todas as decisões elas são egoístas você toma a decisão primeiro por você depois pelos outros então por exemplo numa venda B2B é um hackzinho simples que faz uma diferença do cacete você tem que descobrir qual a vantagem que o cara que está comprando de você vai obter com a sua solução esse cara pode ser promovido se aquele projeto para o qual ele está comprando sua solução der certo esse cara vai ser premiado ele vai bater a meta dele se ele conseguir um determinado desconto com você esse projeto é relevante para a empresa a ponto desse cara ter visibilidade por exemplo a gente desenvolveu um projeto com a Hotéis.com em 2016 e 17 que virou case no mundo hoje esse projeto a gente desenvolveu um estilo de blog para eles que ranqueou muito bem no Google esse projeto foi depois ampliado para a Argentina para o México Portugal Estados Unidos e ele virou uma diretriz global ou seja o pessoal de Dallas veio pegou o projeto e falou não dá isso aqui que agora a gente vai fazer para o mundo inteiro e aí a pessoa que contratou a gente no Brasil para fazer isso foi promovida lá duas vezes por quê? porque ela teve uma vantagem quando o projeto teve sucesso depois ela recebeu uma proposta e foi trabalhar na Amazon então assim cara é do caralho é você entender a vantagem que o cara que está comprando de você vai ter então assim ele vai ter mais status dentro da empresa ele vai ser promovido ele vai receber bônus no final do ano ele vai aumentar lucro ele vai diminuir custo e cara você só descobre isso conversando exatamente desapontamento é desalinhamento de expectativa cara alinhou a expectativa acabou então assim esses dias não lembro que contexto que foi ah foi o dia que eu fui levar o carro para restaurar eu deixei o carro na restauradora o Daniel que é o dono da Garrett ele me chamou de canto ele falou cara como é que você espera que o carro fique eu falei eu tenho umas fotos aqui no Instagram ele falou me manda as fotos ele falou como é que você como é que você imagina o teu carro a hora que ele estiver pronto eu falei cara eu quero isso quero isso quero isso quero aquilo o cara só anotando mentalmente aqui depois ele me mandou um whatsapp falou pelo que a gente conversou a gente precisaria fazer isso 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 e aquilo o orçamento vai ficar entre tanto e tanto o que você acha eu falei cara faz pelo amor de Deus ele ouviu tudo o que eu queria ele me vendeu o que eu queria comprar não o que ele queria vender e esse negócio é uma das coisas que a gente defende bastante que a maneira como você apresenta o preço então fica a maneira como você apresenta o preço fica quando você coloca entre tanto e tanto você consegue você consegue trabalhar inclusive pra puxar quanto que ele tá imaginando naquilo isso é isso é muito prático muito prático cara muito prático é dar um um range né exatamente um espaço de preço não um preço fixo quarta-feira que vem a gente vai apresentar uma concorrência pra um grande grupo de educação no Brasil de um projeto de consultoria eles chamaram três grandes consultorias pra concorrência e aí o cara falou ó eu preciso de uma expectativa de custo ele falou não preciso do preço final mas eu preciso ter uma expectativa pra saber se cabe no meu orçamento eu falei cara genial isso o cara jogou muito aberto com a gente e aí a gente colocou uma determinada expectativa a gente falou cara esse projeto pode custar numa base de 85 se a gente cumprir o cronograma direitinho chegando até 180 mil se ele se desdobrar pra isso isso e aquilo então assim eu imagino que a faixa de orçamento dele vai estar no 120 então o que eu fiz eu ancorei um pouco pra baixo e um pouco pra cima só que eu joguei a possibilidade no colo dele eu falei se você cumprir o cronograma o projeto sai mais barato se você atrasar o cronograma o projeto fica mais caro então a decisão de preço não é minha é dele é ancoragem dinâmica cara isso é sensacional e você acabou de passar o preço e tirou o fogo do preço sim isso é genial eu falei cara o intervalo é gigante é um intervalo de 100 mil reais não é um intervalo pequeno só que eu falei você pode pagar 80 ou 180 depende de você cara depois de passar o preço você fazer essa jogada e vai ficar pra saber de verdade eu preciso do teu cronograma o teu cronograma quanto você vai conseguir executar que é pronto tirou e agora tá na mão dele é uma decisão dele não é do preço isso é uma a gente usa bastante na passada de proposta isso é cara é ancoragem dinâmica é vida cara porque você dá liberdade pro cliente decidir inclusive pra saber ele volta no preço né e você cria um nível de confiança transcendental com o cara porque você abre o jogo com ele você fala cara o preço fica assim se você jogar o jogo desse jeito fica tanto se você jogar o jogo daquele outro jeito fica mais caro a decisão é sua não tô te pressionando né e aí porra cara eu tenho certeza que a gente vai pegar esse projeto vai vai depois você conta aqui pra nós vamos tirar antes de finalizar não vou finalizar não só vamos tirar um print e aí o print mais de novo eu sempre faço o print mais mais bacana que mais original que você quando marcar eu e o Rez a equipe vai escolher e vai mandar um livro pra você combinado? fechou? então você que tá assistindo aqui vamos fazer uma pose legal aqui ó aqui ó ae marcar a gente lá então e aí o mais bacana eu já mando depois eu posto o King Ben Seu e mando lá o Rez só a última dúvida aqui a gente tá finalizando acho que deve tá passando de uma hora né geralmente tá passando não tá bloqueando faltam uns dois ou três minutos por aqui é que geralmente o meu tá passando de uma hora não tá bloqueando com uma hora não ah que bom que legal o senhor já liberou então é isso é foda né velho aí os caras liberam acho que eles esqueceram de mim não mas deixa eu vou deixar aqui não vou riscar o Rez só pra só pra repassar o último que eu tô vendo várias perguntas a pessoa ah mas no meu segmento é igualzinho só pra aquela última passagem sua sobre como gerar então conteúdo aquelas dicas lá quais são as dores como é que eu levanto informação pra gerar conteúdo porque aí serve pra qualquer segmento só pra repassar sim basicamente você vai pegar tudo que chega até você sem filtro ah o cara te mandou qualquer dúvida no whatsapp cara copia e joga numa planilha abre uma planilha no google drive e bota lá perguntas de clientes chegou uma pergunta no whatsapp copia e cola chegou uma pergunta por e-mail copia e cola chegou uma pergunta por direct copia e cola o cara te fez uma pergunta no telefone escreve e cola então assim gera o hábito de anotar as dúvidas dos clientes se você é uma pessoa que é muito ativa por exemplo no linkedin ou aqui no instagram abre pra perguntas lá nos stories ou alguma enquete alguma coisa do tipo e deixa as pessoas se manifestarem você vê durante a live aqui pintaram sei lá 30, 40, 50 perguntas cara se a gente filtrar vai as que são iguais ou as que estão muito fora de contexto sobra aí umas 20 muito boas vai com 20 cara eu tenho 20 temas pra gerar conteúdo pronto quer dizer serve pra qualquer segmento pra qualquer segmento se você é bom de escrever você vai escrever em texto vai botar no blog se você é bom de gravar vídeo você pode gravar vídeo botar no IGTV e lá no youtube se você é bom de fazer conteúdo pro feed com uma diagramação legal ou tem um designer que trabalha pra você você faz conteúdo pro feed no instagram se você quiser gravar isso em forma de stories de perguntas e respostas cara faz isso então o importante é você receber um input é você entender qual dúvida o cliente tem e aí você vai ajudando esse cara a avançar na jornada respondendo as dúvidas não tem nada no mundo que gera mais confiança do que você responder a dúvida das pessoas pronto quer dizer serve pra segurança do trabalho cabeleireiro suspensa de carro quer dizer serve pra tudo muito legal basicamente se você se você der atenção pras pessoas elas vão elas vão te pagar com uma compra com um negócio é um mundo em que tem excesso de informação e escassez de atenção então quando você dá atenção pras pessoas e conteúdo é uma forma de dar atenção elas te retribuem exatamente é uma matemática muito básica muito básica e aí eu falo o que eu acho legal tá aqui eu falo a gente construiu toda essa geração de líder tudo baseado no marco de conteúdo marco de conteúdo gerar tirar dúvidas gerar informações que ajudem as pessoas com aquilo é só ir lá no teu youtube porra não sei quantos milhões de visualizações cara eu tava vendo um vídeo seu foi agora na segunda-feira um vídeo de 3 anos atrás então assim com 300 400 mil visualizações ela é gigante o vídeo cara é assim é muito tempo dedicado às pessoas é muito tempo respondendo dúvida é muito tempo gerando conteúdo de graça é muito tempo se posicionando aí você fala pô mas como é que isso volta pô isso volta em um monte de palestra que você vende um monte de curso que você vende o reconhecimento que você tem isso volta em negócios a discussão de preço quando você gera muito esse valor a discussão de preço ela some é irrelevante eu tenho um amigo que é da área também ele falou cara eu mandei um orçamento de 8 mil por uma palestra os caras não fecharam você falou que você cobra 16 eu falei pra essa palestra aí é 16 por que eles fecharam com você eu falei ah velho porque eu sou um gordinho sensual os caras gostaram é o olho azul eu falei cara não é é a consistência a mensagem é o posicionamento é a validação é uma construção eu uso muito a analogia do tijolinho ele falou cara você quer construir um castelo bota um tijolo por dia em um mês você constrói um muro em um ano você constrói uma ala em uma década você constrói um castelo aí o neguinho olha e fala caralho mas vai demorar 10 anos eu falei você quer fazer mais rápido coloca mais tijolinho você vai ter que gerar mais conteúdo você vai ter que trabalhar mais então no horário que as pessoas estão descansando você vai estar ralando no horário que o livro está no churrasco está bebendo você vai estar trabalhando vai ter que ser uma hora exatamente só que aí volta é o mais de conteúdo que a gente está falando é um dos caminhos é o caminho que mais é igual você fazer uma base fazer uma casa com uma base muito forte quanto mais fundo você vai gastar dinheiro pra caramba demora você não vai ver nada é a mesma analogia e ele é um dos caminhos é isso que eu falo é muito importante quando a gente vai falar sobre vendas ter canais uma das colocar todos os ovos na mão do texto o de conteúdo é muito importante que você faça a campanha faça a atividade gera ali pode ser através do inbound pode ser uma página de captura enfim mas gere automático na hora ali mas é sem dúvida nenhuma eu oriento a você que queira construir a médio prazo pelo menos com mais valor com carreira sólida com compra o mais de conteúdo não tem como fugir não tem não tem de novo você diminui absurdamente a objeção é e acontece o que aquele livro gopro um livro muito famoso centenário de marketing multinível que é o que ele fala você torna o outro lado interessado então é quando ele vem quase tudo aqueles motivos de desconto que tem não existem mais eu vejo isso a gente fecha a gente faz aí 130 palestras por ano na Merv ou fazia até fevereiro até a pandemia exatamente faz 5 anos que a gente faz isso e cobrando mais do que quase todo mundo no meu segredo como que a gente consegue volume e margem por causa justamente disso as pessoas procuram você quando elas procuram pra você 80% do caminho eu não preciso convencer eles eu não preciso sim entendeu eles percebem quando o outro lado tá interessado obviamente você ganha um poder de negociação muito maior né então funciona bem reis passamos aí passamos 4, 5 minutos não travou não tá travando não uma hora irmão muito obrigado espero que pelo que o pessoal comentou aqui vou colocar no finalzinho os comentários aqui o pessoal gostou muito já tô recebendo aqui não esqueça de postar marcando aí o reis e eu vou escolher o mais bacana e colocar reis obrigado irmão cara aprendi uma coisa na quarentena abraço virtual abraço virtual ah boa estamos na mesma cidade então assim que acabar essa zona toda estamos obrigados a comer uma picanha e matar umas cervejas eu faço aqui eu faço na minha casa pra gente ter dois motivos eu faço na minha casa depois falo na sua a gente tem dois motivos pra fazer a picanha show de bola tá combinado obrigado pelo papo muito obrigado obrigado a você cara obrigado obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui esse tempo todo espero que tenha sido útil que tenha ajudado e sucesso nas vendas aí vamos bater meta porque a gente tá em casa mas o mundo não parou e tem um monte de gente colocou aqui pô Tiago tô vendendo mais tô passando cento e pouco muito legal eu tô recebendo diariamente quem quiser mais informação acho que no Instagram acho que tem lá no Linktree deve ter todas as informações né ou é sua tem tem a gente fez um Linktree próprio né a gente tem o domínio lá novaescola.marketing aí lá tem o link pro livro tem o link pro essencial tem o link pra tudo lá e repete então de novo como é que tá seu Insta é rafael.res res é R-E-Z tá ah é que aqui ele vai mostrar espelhado rafael res R-E-Z perfeito gente muito obrigado vocês terem ficado o tempo aqui do almoço de vocês com a gente lembrando comunidade orgulho de ser vendedor a gente tá batendo 7 mil pessoas lá tem um mês muito novo conteúdo exclusivo canal no YouTube Instagram tudo isso e de novo dia dos namorados lembra né nossa parceira Aramis Conservinte Conservinte é o código de desconto que tem 20% em todo o site da Aramis pra poder presentear o mozão seu aí tá bom valeu gente grande abraço até semana que vem valeu Rês falam mestre grande abraço valeu valeu Rês